Ficou mais fácil para quem usa o transporte coletivo saber os horários dos ônibus. Agora, cada terminal conta com um computador como este para realizar as consultas. É só clicar em consultar linhas e horários, escolher o terminal que você quer e selecionar qual linha você deseja saber os horários. O Poder Público, junto com a concessionária, já há algum tempo vem desenvolvendo várias ferramentas para entregar para o usuário do serviço de transporte coletivo as informações acerca de horários, itinerários e outras informações importantes acerca do serviço. Então, o intuito das ferramentas é, de fato, levar a informação para o usuário de uma forma muito mais rápida, muito mais prática. Além da consulta no computador, o usuário também pode contar com outras facilidades para acompanhar em tempo real o itinerário de cada linha, como o QR Code colocado nos principais pontos de ônibus da cidade, além do painel eletrônico dentro dos terminais. Nos principais pontos da cidade, a pessoa pode pegar seu celular, escanear o QR Code que aparece na placa no ponto de ônibus e ele vai estar recebendo naquele ponto o horário que os próximos ônibus vão estar passando. Isso em tempo real sendo atualizado. Já nos terminais, além desse QR Code que foram disponibilizados, a gente também tem um painel de consulta de horários, onde o usuário pode ir, ver toda a tabela horária de todas as linhas do transporte coletivo. Eu achei que foi bem interessante, mais tecnológico, porque às vezes a pessoa fica lá, um monte de fila esperando várias horas, ela vai mais rápido aqui, mais tecnológico também.